Parece que temos visita para o jantar cósmico e ela definitivamente não é daqui. Um objeto enigmático, com um núcleo de talvez um quilômetro de diâmetro, está rasgando nosso sistema solar a mais de 208 mil quilômetros por hora. A maioria dos cientistas e agências espaciais, como a NASA, está confiante de que se trata de um cometa interestelar, um viajante de gelo e rocha vindo das profundezas do espaço. Mas o precedente de visitantes estranhos do passado nos faz questionar. Poderíamos estar diante de algo mais? Uma assinatura tecnológica? Talvez até uma nave alienígena? Neste vídeo, vamos analisar os dados, pesar as evidências e explorar as teorias sobre a verdadeira identidade do 3i Atlas. Será ele apenas um raro mensageiro cósmico? Ou a prova de que não estamos sozinhos? Tudo começou em 1º de julho de 2025. Em um observatório no Chile, o sistema Atlas, financiado pela NASA e criado para nos alertar sobre asteroides, detectou algo diferente. Não era uma ameaça para a Terra, mas sua trajetória e velocidade impressionantes fizeram o mundo da astronomia parar para observar. Nascia ali um novo mistério, o 3i Atlas. O nome já entrega a parte da história. O 3i confirma que este é o terceiro objeto interestelar que a humanidade já conseguiu detectar. O i é a certeza de que ele não se formou por aqui. Ele veio de outro sistema estelar, muito, muito distante. Atlas é simplesmente uma homenagem ao sistema que o encontrou. Mas o que torna o 3i Atlas tão fascinante? Primeiro, sua velocidade é absurda. A mais de 208 mil quilômetros por hora, ele se move tão rápido que a gravidade do nosso Sol não tem a menor chance de capturá-lo. Sua trajetória é o que chamamos de hiperbólica. É uma visita de uma única mão. Ele entrou, fará uma curva ampla, passando por dentro da órbita de Marte, e depois seguirá sua viagem de volta ao espaço profundo para nunca mais retornar. Seu tamanho também é intrigante. As medições são difíceis, mas estimativas feitas com telescópios como Hubble sugerem que seu núcleo rochoso tem um diâmetro que pode variar de 0,3 a 5,6 quilômetros, embora o mais provável seja que tenha menos de um quilômetro. O que dificulta a medição é que o objeto está envolto no que parece ser uma coma, uma nuvem de gás e poeira, que nos leva direto à principal teoria sobre sua identidade. A explicação mais aceita, e que tem um apoio da grande maioria dos cientistas, é que o 13 Atlas é um cometa, mas não um cometa qualquer, um cometa interestelar. Cometas são basicamente bolas de neve suja gigantes, feitas de gelo, rocha e poeira, que são restos da formação de sistemas estelares. Quando se aproximam de uma estrela como o Sol, o calor faz o gelo sublimar e ir direto do estado sólido por gasoso. Essa liberação de gás e coeira cria uma atmosfera temporária, a coma, e geralmente uma cauda que aponta para longe do Sol. Observações do 13 Atlas mostram exatamente isso, uma coma difusa e uma cauda sutil, o comportamento clássico de um cometa. Esta não é a primeira vez que recebemos uma visita gelada de outra estrela. Em 2019, os astrônomos detectaram o 2I Borisov, o primeiro cometa interestelar confirmado. O Borisov também tinha uma órbita hiperbólica e exibia uma coma e cauda, parecendo muito com os cometas do nosso próprio quintal cósmico. Para muitos cientistas, o 13 Atlas é simplesmente o próximo da fila, oferecendo uma oportunidade ouro para estudar material vindo de outra vizinhança da galáxia e entender como outros mundos se formam. Então, se ele se parece com um cometa e se comporta como um, por que existe qualquer debate? Para entender a suspeita, precisamos voltar para 2017 e para o nosso primeiro visitante interestelar, o Oumuamua. Oumuamua era esquisito. Era pequeno, tinha um formato estranho e não apresentava a coma ou cauda de um cometa. E o mais intrigante, ele pareceu acelerar ao deixar nosso sistema solar. Um empurrão extra que a gravidade sozinha não explicava. A explicação oficial foi a liberação de gases invisíveis. Mas para alguns cientistas, como Avi Lobb, ex-chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, os dados apontavam para uma possibilidade mais exótica. Oumuamua poderia ser uma tecnologia alienígena. Essa controvérsia abriu a porta para que perguntas ousadas fossem feitas sobre qualquer visitante futuro. Embora a maioria dos astrônomos veja o 3 Iatlas como um caso claro de cometa, o precedente de Oumuamua inspira o ceticismo. A ideia não é que haja provas de que 3 Iatlas é uma nave, mas sim a pergunta e se poderia ser uma sonda de reconhecimento? Uma relíquia tecnológica à deriva? A teoria é ousada e, para ser claro, carece de evidências diretas. Mas a simples possibilidade de estarmos testemunhando uma assinatura tecnológica é, no mínimo, fascinante. De um lado, temos a navalha de Ockham. A explicação mais simples geralmente é a correta. O 3 Iatlas se parece com um cometa, se comporta como um cometa e segue o precedente do cometa Borisov. As observações da sua coma e cauda são evidências físicas fortes. Para quase toda a comunidade científica, o caso está praticamente encerrado. É uma chance incrível para a ciência, não um primeiro contato. Do outro, temos a hipótese extraordinária. Ela se baseia na interpretação de anomalias passadas e na defesa de se manter a mente aberta. No entanto, para o 3 Iatlas, não há sinais de rádio, nenhuma manobra de propulsão óbvia, nenhuma imagem que mostre uma estrutura artificial. A própria presença de uma coma de gás e poeira argumenta fortemente contra a ideia de um objeto sólido e tecnológico. Uma pergunta que sempre surge é, então por que não apontar o telescópio espacial James Webb para ele e tirar uma foto definitiva? O tempo do James Webb é extremamente disputado, com observações planejadas com anos de antecedência. Interromper essa agenda para observar um objeto transitório como o 3 Iatlas requer um processo complexo. Apesar de tudo isso, em 6 de agosto de 2025, o James Webb fotografou o 3 Iatlas com um espectrógrafo de infravermelho. No final das contas, o debate se resume a evidências versus possibilidades. A ciência se move com base em evidências, e todas elas apontam para um cometa. Mas a imaginação humana é cativada pela possibilidade de algo mais. Muita gente se impressiona quando ouve falar do 3 Iatlas, o terceiro objeto interestelar já detectado. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Será que apenas três visitantes cruzaram o nosso sistema solar em toda a história? A resposta é ainda mais fascinante. Eles sempre estiveram por aqui. Só que até pouco tempo atrás, nós não tínhamos olhos para vê-los. Antes da última década, os telescópios que varriam o céu eram limitados, incapazes de capturar algo tão pequeno e veloz. Era como tentar seguir uma bala com os olhos nus no meio da noite. Invisíveis, esses viajantes cósmicos passavam diante de nós sem deixar rastros. Tudo mudou em 2017, quando o poderoso sistema Pan-STARRS, no Havaí, avistou um objeto misterioso vindo de fora do sistema solar. Era o enigmático Oumuamua. Pouco depois, em 2019, o cometa Borisov surgiu, descoberto inicialmente por um astrônomo amador e confirmado por uma rede crescente de observatórios automáticos. E agora, foi a vez do Atlas, um projeto desenhado para caçar ameaças vindas do espaço, registrar a passagem do 3 I. O que isso nos mostra é impressionante. Esses corpos nunca foram raridade. Eles estão sempre por aí, atravessando o nosso quintal cósmico. A diferença é que apenas agora temos tecnologia suficiente para enxergá-los. E talvez estejamos apenas no começo de uma era em que visitantes de outros sistemas estelares deixarão de ser exceção para se tornarem cada vez mais comuns diante de nós. Aqui na internet, vocês vão ouvir muitas coisas sobre o 3 I Atlas. Que ele tem 40 quilômetros de diâmetro, que ele manda mensagens de rádio para a Terra, que é feito de metal, que tem um farol na frente para iluminar o espaço, que ele é movido a energia nuclear, que tem motores e outras coisas que carecem de informação verdadeira. Ainda estamos analisando este objeto e nosso canal quer passar para você informações confirmadas para você não correr o risco de passar por bobo entre seus amigos. Como diria o personagem Sherlock Holmes, vamos usar a lógica. Se o 3 I Atlas é uma sonda alienígena interestelar, vamos pegar a nossa estrela mais próxima ao Sol, que é Próxima Centauri, que fica a 4.2 anos-luz da Terra. Se o 3 I Atlas vem de lá, então como sua velocidade foi estimada em 209 mil quilômetros por hora, ela nessa velocidade levaria cerca de 21.900 anos para chegar à Terra. Que tipo de civilização super avançada mandaria uma sonda dessas para explorar o espaço? O 3 I Atlas é o objeto interestelar mais rápido que já registramos, mas para uma sonda ou nave alienígena é extremamente lento. Até hoje, nenhum artefato humano viajou tão rápido quanto a Parker Solar Probe, da NASA. Essa sonda, projetada para se aproximar perigosamente do Sol, atingiu em 2024 uma velocidade impressionante de mais de 635 mil quilômetros por hora. Para você ter uma ideia, isso é quase três vezes mais rápido do que o próprio 3 I Atlas. Seja qual for sua origem, o 3 I Atlas é um presente para a humanidade. É um mensageiro do espaço profundo, carregando informações sobre o universo muito além da nossa vizinhança. Cada foto, cada medição, nos ensina mais sobre como as estrelas e os planetas se formam, e sobre nosso próprio lugar no cosmos. Sua passagem silenciosa por nosso céu é um lembrete poderoso da imensidão lá fora e dos mistérios que ela ainda aguarda. Enquanto ele continua sua jornada de volta para a escuridão entre as estrelas, ele nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Estamos sozinhos? Seja um cometa raro ou a semente de uma dúvida, o 3 I Atlas nos lembra que o universo é vasto, misterioso e que a nossa exploração está apenas começando. A busca por respostas continua. Enquanto os cientistas continuam coletando dados, a pergunta fica para nós. O que você acha que o 3 I Atlas realmente é? Um fenômeno natural, raro e espetacular? Ou a primeira evidência de que não estamos sozinhos? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos debater essa questão juntos. E se você gosta de desvendar os maiores mistérios do universo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar um vídeo aqui pra você que acho que pode gostar. Obrigado por ver até o final e assim ajudar muito o canal a crescer.